Está com dificuldades na contratação de um plano sênior? Nesse vídeo, listamos 9 principais dúvidas sobre planos de saúde para idosos. Então, já vai deixando seu like e compartilha esse vídeo. Vou te contar com tudo? Bom, pessoal, eu sou o Daniel César e aqui, mais uma vez, eu estou muito feliz de estar com você em mais um vídeo do canal da Compare Plano de Saúde, corretora mais bem avaliada do Google. Sem mais enrolação, vamos direto para a primeira dúvida, a de número 1. Qual a idade limite para adquirir um produto de saúde para idosos? Muitos planos de saúde têm uma idade limite para inscrição, às vezes limite mínimo, que é o caso da Médicenior Saúde, que comercializa os seus produtos apenas a partir dos 49 anos de idade, porém, sem limite máximo. Mas há também aqueles que não possuem limite de idade, como, por exemplo, a Prevent, mas esse terá a suspensa das vendas no próximo dia 31 do 5. Você está pensando em contratar o plano da Prevent antecibe-se. E é muito importante saber até qual idade é possível adquirir um plano de saúde para idosos. Você quer saber quais as idades dos planos da minha sênior comercializados aqui na Compare Plano de Saúde? É só falar com o nosso time. Segunda dica. Quais são as coberturas oferecidas pelo plano de saúde para idosos? É fundamental entender quais serviços médicos e tratamentos estão cobertos pelo plano de saúde, especialmente para garantir que atendam às necessidades específicas dos idosos. Basicamente, todos possuem a mesma cobertura de acordo com o rol da ANS. Então, a atenção neste caso deve ser direcionada à rede credenciada em benefícios adicionais que cada plano oferece para a escolha de um quadro de acordo com o perfil de cada beneficiário. Terceira dúvida. Existem restrições de idades em determinados tratamentos ou procedimentos não por idade. Porém, pode sim haver restrições de cobertura no caso de, por exemplo, o beneficiário ainda não ter cumprido o seu período de carências. Vamos agora à quarta dúvida. Quais são as carências nos planos de saúde para idosos? Antes de mais nada, só explicando que carência é o período em que o beneficiário tem que aguardar para realizar determinado serviço após a contratação do plano. E para os idosos, as carências seguem o padrão do rol da ANS, a Agência Nacional de Saúde. Consultas de urgência e emergência, 24 horas. Consultas eletivas e exames simples, apenas 30 dias. Cirurgias, internações e terapias, são 180 dias. Quinta dúvida. Quais são os profissionais credenciados nos planos de saúde? Saber quais os hospitais, clínicas, todos os profissionais que estão credenciados no plano podem influenciar muito na sua escolha. Especialmente para quem tem preferências ou necessidades médicas especiais. Faça sua cotação com o time da corretora mais bem avaliada do Google, que compare e solicite a rede credenciada do plano de preferência. Sexta dúvida. O plano oferece cobertura para medicamentos? A resposta é não. Porém, grande parte dos planos de saúde da linha Sênior possuem parcerias com rede de farmácias para oferecer descontos em medicamentos. Sétima dúvida. Como funciona o reajuste de mensalidade por faixa etária? Planos de saúde costumam reajustar as mensalidades com base na faixa etária do beneficiário. Como, por exemplo, a primeira de 0 a 18 anos, a segunda de 19 a 23, 24 a 28 e assim por diante de 4 em 4 anos. Porém, o beneficiário Sênior que estiver acima dos 59 anos não terá mais esse tipo de reajuste. É importante entender como esses reajustes funcionam para evitar surpresas no futuro. Oitava dúvida. O plano oferece assistência médica domiciliar ou serviços de cuidados prolongados. Para idosos que precisam de cuidados especiais, é importante saber se o plano oferece serviços como assistência médica domiciliar ou cuidados prolongados. E um dos planos da linha Sênior, que é comercializado aqui na Compari e que oferece este benefício, são os planos da Trasmontano Sênior. Quer receber uma cotação completa? Fale com o nosso time e receba sua cotação 100% online. Nona e última dúvida. O plano oferece algum tipo de cobertura de bem-estar e prevenção para idosos? A maioria, grande parte sim, gente. Eles oferecem programas de bem-estar e prevenção específicos para idosos, como, por exemplo, exames preventivos, atividades físicas, iogas e muito mais. Verifique com o nosso time o plano Sênior que ofereça mais benefícios. E você ainda aproveita aqui na Compari para contratar com até 30% de desconto no valor da primeira mensalidade, mais 5% de cashback garantido. Compari, plano de saúde. Compari, contrate e economize para sempre. Planos de saúde.